Renato, por que o Grupo Boticário decidiu internalizar a área de TI e criar uma equipe com mais de 2 mil pessoas? Qual é o impacto da TI no negócio do Grupo Boticário? Legal. Nós temos hoje uma cadeia bastante complexa que une 4 mil lojas, que é uma operação em mais de 15 países. A gente tem diversos modelos de negócio com franqueados, direct to consumer, venda direta. São diversos tipos de negócio com diversos ativos, entre fábricas, centros de distribuição. E quando a gente utiliza tecnologia própria, a gente consegue conectar todos esses ativos. Então a nossa estratégia é extrair o máximo de valor dos ativos que já fazem parte do grupo, criando experiências integradas entre todos esses canais e entre esses ativos para os nossos consumidores, revendedores, franqueados e distribuidores. Mas nesse processo, qual é o papel da TI? Eu fico imaginando, você com uma equipe de mais de 2 mil pessoas, você tem uma equipe muito grande. Você passa a fazer, você deve ter um papel absolutamente relevante no negócio do Grupo Boticário. Como é que é ter a TI protagonista? Acho que é um trabalho que a gente faz todo dia de ajudar a propor novas soluções, a co-construir com as demais áreas de negócio. Tem uma mudança, um shift do modelo de TI, de centro de custo, de suporte, para ser uma área de tecnologia que ajuda a construir essas soluções. Isso impacta diretamente nossa receita, nossa eficiência, possibilita novos modelos de negócio. Então é isso que está por trás do movimento que a gente está fazendo. Cidarta, você como diretor de infraestrutura, o Grupo Boticário tinha dois data centers próprios e resolveu ir para a cloud. Por que cloud? Foi apenas por uma questão de redução de custos? Eficiência é importante, uma parte do nosso negócio tem uma sazonalidade muito grande. Então quando estamos em um data center, a gente está com a nossa carga sempre setada para o pico. Então a gente tem um ganho de eficiência indo para a cloud. Mas como o Renato falou, de todo esse ecossistema, a gente precisa de agilidade, dar autonomia para os nossos desenvolvedores. Então a cloud facilita essa nossa ambição de ser o maior ecossistema de beleza do mundo. Mas como é que foi convencer a desligar dois data centers próprios e ir para a cloud? Acho que assim, não foi uma questão de convencer. A gente percebeu que para atingir a nossa ambição, a gente precisava desse passo. Isso era um alicerce, era fundamental a gente fazer essa migração. Qual é o papel da cloud hoje no negócio do grupo Boticário? O que vocês estão prevendo mais para frente com a cloud? O papel da cloud hoje é habilitar. Habilitar os nossos negócios, habilitar a melhor experiência de compra para o nosso cliente. Porque no final do dia, não importa se a gente roda on-premise, se a gente roda em cloud, importa a experiência de compra e o canal que aquele cliente escolhe interagir. Então a cloud hoje permite a gente dar essa experiência fluida para o nosso consumidor. Uma das questões mais graves hoje no Brasil é a falta de mão de obra especializada. E o grupo Boticário, junto com a AWS, decidiu capacitar 300 mil pessoas até 2024. Por que vocês tomaram essa decisão de investir em capacitação? Legal. De primeiro ponto, o grupo Boticário tem sempre uma atuação com a sociedade. Então nós temos a fundação, o grupo Boticário, temos o Instituto, o grupo Boticário. E todas as nossas ações, a gente percebe como é que a gente pode gerar um impacto melhor para a sociedade. No âmbito de capacitação, existe uma restrição no mercado de profissionais. A gente tem muita dificuldade, assim como todas as empresas de tecnologia, em contratar novos profissionais. E fazendo essa capacitação é algo que a gente consegue gerar um impacto maior do que o grupo, mas ainda assim também trazer talentos para o grupo que vão se desenvolver com a gente, e assim como a gente já fez no programa Desenvolve. Essa parceria com a AWS agora, de capacitação de 300 mil pessoas até 2024, ela tem esse maior impacto público, vai ser um programa aberto, gratuito para a participação da sociedade. E também a gente tem uma parte desse programa, um número bem menor de pessoas, que é onde a gente vai capacitar nossa própria equipe, principalmente profissionais que estão se desenvolvendo agora ou querem migrar para a tecnologia. E também as equipes das startups que estão sendo aceleradas no GB Ventures, que é o nosso programa de aceleração. TI é fundamental, então, para o negócio do grupo Boticário? É fundamental. A melhor forma de a gente construir essas experiências integradas para os nossos clientes, e eles não precisarem sentir diferença se estão na loja, se estão no aplicativo, se estão no site. Isso desde o processo de descoberta de produto até o processo de pós-venda, oferecer sempre uma experiência integrada. Obrigado. Obrigado.